E aí galera, beleza? Estamos iniciando uma nova série aqui no canal galera, uma série que vocês me pedem demais velho Uma série de GTA V galera, eu pretendo aqui nessa série que vocês me pedem bastante Pra mim, tá tunando carros galera, e olha aí, olha que massa ronco desse carro Então galera, eu vou estar nessa série que é basicamente tunando carros galera Fazendo um monte de coisa aí, mas o princípio é tunando carros Coisa que vocês me pedem bastante, que é tunar carros aqui com vocês galera Então, pra início, eu peguei esse carrinho aqui, deixa eu ver qual que é o nome dele Vamos entrar aqui de novo Obey Ones, Ones, esportivo Galera, comentem qual carro que ele é baseado na vida real, olha o ronco dele Muito bacana galera, vamos acender os faróis Oh, show velho, show de bola Vamos entrar aqui na oficina do Lusserts Custom e vamos tonar ele aqui E galera, eu pretendo trazer obey Ones, esportivos Eu pretendo galera, trazer tipo um vídeo carro, um vídeo moto Eu vou colocar 100% aqui tudo, freio, claro 100%, freio de corrida Motor, esse é o nível 4 Escapamento Wow, claro que é duplo né Vamos deixar padrão policial, beleza Então galera, eu pretendo trazer um vídeo... Ah, pena que os outros faróizinhos ali não fica xenon Tem um vídeo carro, o outro vídeo moto E galera, eu to fazendo isso aqui, no caso, esse vídeo Que é carro original do jogo, por assim dizer Ele é da... é das últimas DLC aí Que só é pro... só é tipo no modo online galera Mas eu to aqui no modo single player offline Aqui com esse carro que eu tenho um mod aqui de spawnar Que é esse aqui ó, o Native Trainer Mas beleza, ó, esse aqui é massa hein velho Vamos pro outro aqui, o Retro Não, 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 vamos ficar nesse aqui mesmo Beleza E claro galera, com esse aqui E vou também galera, trazer é... Carros mods, motos mods, claro Até quem quer galera, quem tem aí... Ah... que cor que a gente pode deixar velho Quem tiver aí galera, carros mods Carros mods, motos mods Deixem aí nos comentários galera Que eu vou estar fazendo vídeo em breve aí pra vocês Olha, deixar rosinha hein Hum... Olha, olha só que zoeira isso aqui velho Aqui ó, vamos ser... Ah, não tem como dar meio que um zoom Galera, leiam essa palavra aí Não, 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 não vou falar pra vocês lerem isso aí velho Melhor não Eu ia falar pra vocês tirar um R de uma palavra ali Mas... mas melhor não velho Vamos escolher uma cor logo aqui Cara, eu curti a cor que ele tá velho Vou deixar esse azul Pô, esse azul ficou massa hein Vamos deixar esse azul Vamos voltar Não vou perolar com nada Deixa eu ver onde é que te muda a secundária Ah, estofamento Estofamento vai ser branco Aqui ó Interiorzão dele lá Branco Aí, show Vamos voltar Spoiler Está, tira no caso o spoiler dele Ou coloca um GT Caramba Qual que é a mais massa mano O dele, um só Ou esse GT que é duplo Vamos extravagar e colocar esse duplo Suspensão, rebaixar o máximo Transmissão, a melhor transmissão de corrida Turbo Ah não, ó Não tava no limite galera Com o turbo que ele chega Tem uma unha ali pra chegar no limite Rodas Eu vou mudar essas rodas velho Colocar aqui Tuning Que roda que eu coloco mano Deixa eu colocar de caminhonete É uma que eu gosto bastante Mas acho que não vai combinar com esse carro Não, deixa eu ver aqui Esportivo Ó, essa aqui Só que eu tenho que mudar a cor pra preto carbono Né cara Vamos deixar essa aqui Vamos mudar pro preto carbono Cor da roda Preto carbono Aí, ó Show Designer do pneu Melhorias A prova de bala Fumaça, cara Vamos deixar preta Vamos deixar preta Janelas Fumê Aí, ó Show Cara, esse cara é blindado ou não? Acho que não, né Ele é só tipo estilo corrida Não é blindado não, véi Não, é que tem essa coisinha nos vidros aqui Acho que não Voltou e é isso É isso Vamos sair aqui da Los Santos Custom Tá aí, galera Ficou massinha, mano Ficou massa Nosso primeiro Deixa eu ver se consigo acender o farol Não, não consigo É somente A hora que a gente sair Aqui da Los Santos Então Vamos sair Caraca, mano Muito massa Show Show demais, galera Show demais Vamos mostrar o interior dele aqui Tá, o Frank tá comigo com essa máscara, velho Não era pra ele tá com essa... Oi, tio Ah, é tia Não é tio, não É, é um tiro Mas não dois Ó que massa Tá, ele tá com essa máscara aqui Tá um pouco ofuscada a visão Mas dá pra ver Se contagia A polícia já tá na cola Ó, bacana, velho Ó, roncão Brum, brum, brum Muito massa Vambora Vamos fugir dessa policinha aí Ah, nossa Já, já bati o carrinho já Eu quero pegar BR, velho Vamos passar por aqui Vou colocar a câmera externa Que eu não sou muito bom Em câmera interna Acho bacana Mas não sou muito bom É, não é muito estável não, galera Aí Oi, polícia Bom Já, já nós fazemos uma tretinha com ela, galera Se o meu carro não for destruído antes, né Eu quero ver qual vai ser a velocidade máxima dele Se bem que quase nem dá pra ver os velocímetros ali, ó Tem que ficar colocando pra baixo aqui, mano Tá 100 100 km por hora agora Vamos ativar o especial do Frank Que ele sempre dá esse turbo Olha aí É incrível Coloca o especial do Frank Ele dá um turbo nervoso Que isso Ai, caramba Nossa senhora Vai dar Nossa Sai daqui, polícia Nossa senhora Olha lá, galera Vai bater o velocímetro Nossa Vai, 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 vai Mais um pouquinho Tá acabando o especial Não Queria saber o que é isso Que tá me batendo, velho Vai, meu filho Ah, não Ihu Ah, não Ah, polícia Caramba, velho Quase que voltei o meu velocímetro dele ali, mano Agora, deixa eu só ver uma coisinha aqui antes Eu quero ver se eu não tô imortal, cara Não, não Não tô imortal É É Eu ia falar que ele era um pouquinho ágil Mas não é não, mano Vamos Não, não Não me atira não, cara Que isso Calma aí Aqui, ó Tem uns presentinhos pra vocês aqui Aí É, o vidro não é blindado, não Acabamos de testar isso Vamos deixar uma pra esse carro aqui, ó Aí, ó Só pra começar Acertei, ó Brum Pronto Esse aqui é polícia Vai pra lá Que eu vou pra cá Não deu certo Tchau Uou Pronto Caminhão, caminhão, caminhão Nem precisava Tchau Nem precisava, galera Já tava praticamente explodindo Uou Grudou, hein Grudou Grudou, grudou, grudou Caramba, olha pra frente Vai lá, tio Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Leva essa adesiva lá pra eles Sai Uh Uh Boom Vamos embora, vamos embora Vamos ver quanto tempo a gente dura aqui Galera, tem mais Ah, não vi quanta Não vi quantas adesivas a gente tem ainda Nossa, errei feio essa Aí Deixa eu colocar aqui F7 Aí, quatro estrelas Eu não tava conseguindo ver o quanto estrelas a gente estava Deixa eu aumentar a sensibilidade Aí, eu aumentei a sensibilidade do meu mouse aqui Ah, eu não quero fugir da polícia, velho Vem cá, polícia Vem cá Nossa senhora, hein Nossa senhora Grudou Boom Caramba Dumbina pontilou o para-choque, hein Olha só isso Ai, caramba Errei feio Boom É, mas não foi 100% perdida Hehehe A cada dez adesivas que eu prego certinho Uma Uma escapa Uma no carro E uma no caminhão Da ré Boom Cala Ih, chegou o helicóptero agora Vem cá, tio Vai lá, vai lá, vai lá Não bloqueio, vai lá, não bloqueio Isso, garoto Bem mandado Vamos passar por aqui Uhul Vamos ver se a gente consegue Derrubar o helicóptero na adesiva Sai daqui Não, ó Objetivo, velho No meu primeiro vídeo Ai, caramba No meu primeiro vídeo de GTA Eu consegui essa façanha Explodiu o helicóptero na adesiva Então Mano, isso vai ter que se repetir, velho Nossa, errei feio essa, hein Que isso É Ah, sai daqui Não, 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 não Não espalhei nenhum carro perto de mim Meu Deus, ele explodiu carro perto de mim, velho Cadê o helicóptero? Vem Nossa, assim, errei feio Só mais duas Ih, droga Vem, 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 vem Bom Tá lá, objetivo cumprido Uhul Tá lá, caramba Acabou nossas adesivas Tá lá, velho Nossa, objetivo cumprido Que é, tá explodindo Aí, Grudow Grudow, não sei de quem ali, velho Grudow, não sei de quem ali Vai explodir Que explodiu Uhul Objetivo cumprido Explodiu os helicópteros na adesiva Tá aí, tá aí, cara A meta foi alcançada Opa, pegou, 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 pegou Pegou, 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 pegou Sai de parte, sai Uou Vai explodir ali Boa Vamos aproveitar o ronco dele agora Me errei feio essa última Ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 sai, 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 sai Ai, 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 ai Vai, 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 vai Caramba, velho Não vamos conseguir cinco estrelas, velho Uou Molotov, Molotov Vamos Vamos fazer churrasquinho pra eles aqui, ó Cadê, 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 cadê Vem cá Churrasco Aqui, ó Isso Olha lá os caras da van lá Churrasco Aqui, ó Vamos Vem Isso Uou Vai Isso Nossa O motorista abandonou os caras lá, mano Que isso Vai Churrasquinho Ah, o Molotov Não vai Aê, abandone os caras Ai, 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 ai Não Que isso Ah, não Como que eu fui morrer assim, cara Tão fácil Ah, os caras ali Nossa, também Os caras deram um tiro na Na minha face ali, mano Ah, tamo aí Sendo do hospital Algumas cicatrizinhas Mas foi maneiro, velho Foi maneiro Foi maneiro Foi bacana Conseguimos o nosso objetivo Que era Estar derrubando O helicóptero E com o adesivo Ficou bem bacana essa tunagem Só que... Ah, ele não explodiu, cara Verdade, ele não explodiu, galera Então o que eu vou fazer? Eu vou estar buscando ele lá, mano Cadê? Só vim aqui na cidade Não vai estar o ícone Ah, tá assim, ó Aqui Beleza Agora a gente vem aqui Sai daí, caminhão Teleport marker Vai dar certo? Deu certo, deu certo Vamos lá pegar nosso carrinho Como ele não explodiu, né? A gente morreu Então vamos pegar ele ali Cidade de Los Santos Tô de boa agora, hein Tô de boa agora Ah, não Que isso Olha lá, capotaram o carro da polícia Que isso, mano Nossa senhora Sai fora Não, não tenho nada a ver com isso, não, cara Tenho nada a ver com isso, não Só que eu vim pegar meu carrinho aqui Aqui, ó Homens Certeza? Sim Dá meu carrinho Aí, galera Olha aí, mano Show de bola Show de bola Aí Vamos andar de boa agora com ele Ficou muito massa mesmo esse carrinho, velho Então, galera Eu vou fazer o seguinte Como eu falei no início do vídeo Vou fazer sempre assim, galera Um carro Uma moto Um carro Uma moto Não sei quantos vídeos eu vou estar postando aí Tipo, sei lá Quanto Sei lá A frequência dos vídeos de GTA É uma série que vocês me pedem bastante, galera Que é vídeo de GTA Um jogo que eu também curto bastante Não vou trazer online, galera Aqui online Eu me decepcionei bastante com online Tá? Porque aqui eu explico bem certinho o porquê É aí Então eu vou trazer mods aqui pra vocês Quem tiver mod aí Bacana Que quer que eu esteja trazendo Aqui pro GTA V Deixe aqui Nos comentários Mas tem isso aí, galera Finalizando esse primeiro episódio por aqui Primeiro episódio dessa série aqui De Tunandos Tunando, no caso, né? Não Tunandos É Tunando Aqui no GTA V Ah, uma coisinha aqui, ó Vamos ver Aí É, ficou tudo com Xenon É, ficou tudo com Xenon Aí, ó Coisa que eu não Não tinha testado antes Mas agora eu testei Ficou tudo com Xenon Mas então agora sim, galera Finalizando esse episódio por aqui Se você gostou Deixe seu like aí no vídeo Compartilhe Da de mais graça no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí, galera Até a próxima